Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, eu sou evangélico e neste meu canal falo sobre política, religião e tecnologia. Hoje eu quero falar sobre a candidata evangélica Marina Silva. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas conforme for se aproximando as eleições em 2018, olha que falta é tempo, praticamente um ano já que nós estamos em outubro, mas a gente vai marcando nesse passo aqui. Eu como evangélico defendo que nós evangélicos devemos votar em evangélico e em 2014 me inscrevi na ocasião no site da Marina Silva, a Rede Sustentabilidade, para fazer campanha para ela e defendo o mesmo posicionamento até hoje, que seria bom que nós evangélicos votássemos em evangélicos. Quando eu falo em evangélicos, eu não estou falando também especificamente, por exemplo, Levi Fidelis é católico, mas tem princípios cristãos, ele é um defensor da família. Mas no caso, tínhamos a Marina Silva, então eu me inscrevi, estou dando aqui meu testemunho rápido, eu me inscrevi e fiz campanha para ela e inclusive eu fiz um voto com Deus, na ocasião eu falei isso abertamente e falei evangélico, não faz sentido evangélico votar que não seja em outro evangélico, tínhamos aí a força da Marina Silva. O testemunho dela, se você procura pela internet, a convenção dela é muito bonito, mas hoje eu me pergunto, será que aquilo foi um testemunho verdadeiro ou fabricado? Digo isso por causa do restante do comportamento dela, ela não condizia e segundo, se você pesquisar, parece-me que ela chega a ser missionária da Assembleia de Deus. Muito bem, vamos direto ao ponto, para não perder mais nem o meu tempo nem o seu. Então eu fiz campanha para ela, me inscrevi e ela não venceu. Então tivemos aí a Dilma e o Aécio e eu fui bem claro. O pessoal, ah não, temos que votar no Aécio para não votar na Dilma. Eu tinha feito um voto com Deus. Ou eu voto na Marina, no Evangelho, quando eu voto em ninguém. Cumpri meu voto com Deus, que eu fiz. Me mantive firme. Já muitos evangélicos disseram que eu estava certo, mas no final das contas, infelizmente, se comportaram mentirosamente. Só falavam, me davam apoio, mas quando chegou na hora, votaram no Aécio. Hoje, com muita tristeza, eu votaria no Aécio, para não termos o comunista da Dilma. Se fosse hoje as eleições, em vez de 2014, em vez de 2018, já que estamos em outubro, eu votaria no Aécio com muita tristeza, que seria aquela situação de votar no menos ladrão, no menos pior. Mas votaria nele do que ter a Dilma Rousseff, que para mim é representante dos comunistas, no comando desse país. Mas, passada essa situação, hoje, eu, como diz um ditado popular, eu não voto na Marina Silva nem folheada a ouro. Mas ela continua sendo evangélica? Não. Vamos analisar? Eu estou aqui, vou mostrar para vocês, estou com o site, esse é o partido dela, que ela criou, a Rede Sustentabilidade. Vou ler só aqui, e esse link vai estar na descrição do vídeo, para que você tire suas próprias conclusões. Isso eu já sabia. A Rede Sustentabilidade lamenta o avanço do projeto de lei PL 6583-13 na Câmara dos Deputados. O PL, aprovado ontem, na época, na Comissão Especial sobre o Estatuto da Família, prevê a definição a definição de família como sendo unicamente a união entre homem e mulher. Queria que fosse o quê? Vamos lá, homem e mulher. Para a rede, da qual Marina é fundadora, essa interpretação é não apenas um retrocesso, mas também um claro desafio à Constituição e ao Supremo Tribunal Federal. Gente, vou parar por aqui, que eu passo mal de ver essas coisas, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Gente, conclusão da história. Olha, não votem em Marina Silva. Ela é evangélica? Bom, ela diz que é evangélica. Como é que a evangélica apoia e diz que, e ela assinou embaixo, diz que o que foi definido e que a família é formada por homem e mulher, que é o que está na Constituição, mas as nossas leis são interpretativas. Isso tem que acabar. Infelizmente, não vai acabar nunca. Já disse, um juiz absolve, o outro condena. Não diz, você é culpado. Baseado na mesma Constituição, na mesma lei, porque temos leis interpretativas. É uma vergonha isso, como diria o Bode Casói, vai fazer o quê? O resumo desse vídeo é, se você é evangélico, não vota em Marina Silva. Eu dou testemunho de que eu me inscrevi, isso foi público, eu me inscrevi no canal dela, mas isso aí aconteceu depois, tá? Isso aí aconteceu depois. Depois que passou que veio sair essa eleição que teve aí dessa PL, se eu não me engano foi em 2015, e o partido dela se posicionou contra, contra a definição de família, que é o que está na Bíblia em Gênesis. Então, não votem em evangélico por ser evangélico. Veja os princípios no qual norteiam o seu partido, principalmente no caso do que é família. Família é a célula mater da sociedade. Nós aprendemos isso na escola. Nós aprendemos isso na escola. Nenhuma sociedade é formada com homem, com homem, mulher, com mulher. Não existe isso. Faz parte de uma sociedade. O próprio homossexual deputado que faleceu, Clodovil Hernandes, Clodovil Hernandes era totalmente contra as manifestações, o ativismo homossexual. Ele não participava e não apoiava as passeatas gay. Inclusive, por isso que os gays odeiam aquele vídeo, que eu toda hora estou batendo naquele vídeo. O link também vai estar na descrição do vídeo. Todo mundo, até os homossexuais, queriam detonar esse vídeo da internet. Clodovil Hernandes era homossexual assumido. Porém, não apoiava isso e ele não concordava que homem, mesmo sendo homossexual, se vestisse como mulher. Ele não admitia isso. Homem deve se vestir como homem, mulher, com mulher. É muito interessante isso. Gente, é isso. Procurem estar informados. Não vote simplesmente no candidato. Vejam em que partido o candidato está. Porque diga-me com quem andas, diz um ditado popular, e te direi quem és. A Bíblia já nos diz, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou as más conversações, em outras diversões, corrompem os bons costumes. Que o seu Deus de Israel te abençoe, te guie, te oriente. E interessante, como estou dizendo, até mesmo a minha irmã, que é católica, votou na Marina Silva. Porque a proposta dela, é uma pessoa que deveria defender a família. Foi a maior decepção. A maior decepção. Então, Satanás tenta até hoje destruir o princípio de qualquer sociedade, que é a família. Que o seu Deus de Israel te abençoe na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Amém? Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.